Hello, galerinha da internet! Tudo bom com vocês? Já muito avisou esse vídeo aqui no canal? Bom, eu estou bem porque hoje é Halloween E é a minha data favorita, quer dizer, não hoje Tô gravando esse vídeo um dia antes Mas tá quase Halloween, é isso que importa E inspirada nesta data Que eu tanto amo Vamos fazer a nossa casa do Dripcraft Hoje. Vem comigo, vem comigo Ó, eu consegui achar O bioma que eu precisava das madeiras Encontrei! Oh my god Que bioma beautiful Ok? Vamos pegar todos os tipos E também aproveitei pra já replantar Umas árvores e planificar o terreno, né? Claro, porque a casa é um pouquinho grande Mano, tem alguém com gases Ah, sabia que a Sambira Tava envolvida nisso? Tem alguém peidando muito atrás de mim Não pega meu sapling não, hein? Caraca Meu Deus! Eu sei que tá com esse problema de dor de barriga aí Caraca, Carol Passei lá no restaurantezinho que lançaram no centro das lojas E recomendo comer lá não, hein? Sai fora Ainda bem Ainda bem que você avisou Vou lá não Tá gostei dessa casinha? É, tô preparando aqui Você por acaso pegou algum sapling aí? Peguei não, peguei só esse aqui, ó É que o Cepinho eu vou revender Ô, louco, que vendedora Foi difícil achar Valeu então, hein? Beijo Não, pera Não, parei Passei o vá Devolve Não Parei, meu amor Vamos carioca, véi Veio aqui na minha casa agora? Devolve, devolve a minha dômito Por favor A dômito? É, que você pegou Tenho provas Não peguei não Tem certeza? A polícia vai chegar, hein? Eu posso devolver, mas eu posso fazer uma coisa executiva também Que eu tô com muita vontade Não, não Não, não, não 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 sabe Não sabe não Não Ah, mano Ô, foi mal que eu vi você atravessar aquela porta de canto empolgada Então eu precisava muito fazer isso Não vou me perturbar mais não Ah não, velho Toma aqui, tatuagem Ah não, véi Que ódio Falou E claro, não podia faltar uns criminosos com gases E eu também me lembrei que eu tinha esquecido da madeira de ébano Que é a madeira ebony E eu fui atrás dela também Bom galera, itens coletados Itens prontos para construir Então bora construir nossa casa Quer dizer, não a gente Mas uma máquina Vamos usar uma máquina para fazer nossa casa Porque ela ficou um pouquinho grande E também porque é muito divertido trabalhar com essa máquina Que é do Create Isso mesmo É a mesma máquina que o Jess Ghost Usou para fazer a casa dele aqui no Drip também Que é uma máquina que o Carlin usa E eu vou precisar da ajuda do Jess Ghost Pra aprender a usar essa máquina Porque eu lembro que o Carlin mostrou pra gente Só que eu esqueci Então vamos pedir um auxílio aí ao Jess Coach Que afinal, ele é coach e essa é a função dele Galera, vocês deram várias dicas incríveis De casas que eu poderia fazer Muitas delas eu salvei para séries futuras Quem sabe Mas muita gente me deu a ideia de fazer a casa mal-assombrada Ou inspirada em Halloween E eu simplesmente amei essa ideia Então eu decidi fazer uma casa inspirada Na mansão da Família Adams Do filme É, eu decidi fazer isso Não achei muitas construções feitas no Minecraft dela Na verdade eu achei umas três no máximo E eram simplificadas Então eu usei de referência fotos da casa mesmo Ou imagens ou desenhos E não tinha muitas imagens da parte de trás da casa Então foi inspirada, né? Eu não fiz idêntica Até porque é Minecraft Essa vez inspirada, tá? Ai eu tô nervosa Eu quero saber se vocês vão gostar Da minha mansão mal-assombrada Vocês estão prontos? O que vocês acharam? Gostaram, meninas? Essa daqui é a minha mansão da Família Adams Minha mansão mal-assombrada E eu tinha feito ela toda, né? A base dela toda Só que eu tava achando ela muito retona Porque afinal é uma mansão E ela é quadradona assim mesmo Só que eu queria dar umas formas pra ela Então eu chamei o Jess Coach aqui E ele me ajudou fazendo essa parte de cima Que antes eu tava usando outro tipo de cerca Eu tava usando essa cerca aqui Tinha ficado legal Eu tinha gostado Mas eu gostei mais dessa daqui Porque ficou cinza Daí combinou com a casa E não ficou uma coisa assim Muito discrepante de cor, né? Aqui embaixo eu tava usando um pilar branco Porque na casa original é um pilar branco Só que eu gostei mais do preto Que eu acho que harmonizou mais aqui no Minecraft Esse era o branco, tá ligado? Tem um pilarzinho na porta assim Achei mó legal Que aqui no modpack tem parecido também Tem uma lâmpada no meio Só que como não deu pra fazer com o número ímpar Então eu coloquei uma de um lado Outra do outro Eu adorei essa luzinha E esse detalhe na porta aqui Também foi ideia do Jazz Coach Não tinha isso aqui não Na casa também não tem não Na original eu gostei Gostei dessa ideia aí do Jazz Coach E é isso, galera O que vocês acharam? Eu achei que ficou muito parecida O editor vai botar foto aí pra vocês verem Ai, mano Eu gostei Agora, esse jardim aqui realmente não tem Isso aqui foi ideia do Jazz Coach Devo fazer ele também E esse caminhozinho também foi do Jazz Coach Vamos ver Não sei se eu vou continuar com esse não, tá? Jazz Coach Vamos ver E agora Pra gente usar a nossa máquina pra construir É do mod Create, né? Já falei para vocês Que esse mod aqui Pra quem não viu ainda A gente vai usar um canhão Que vai jogando os blocos E formando a casa Mano, é muito incrível Vem comigo Vem comigo Primeiro você tem que copiar O modelo da sua casa Então a gente vai meio que imprimir Essa casa aqui Eu botei um monte de cor Vou botar eles bonitinhos demais E bem Halloween Ai, falando nisso Ainda vou decorar a casa, tá? Pro Halloween Não vai ficar só assim não Até porque falta tudo aqui dentro também, né? Meu Deus Olha o tamanho disso Por que eu exagero sempre? Mas mereceu, vai Eu gostei muito dessa casa Vamos lá A gente vai precisar do Schematic and Quill E olha só como ele é, galera Ele já tem um quadradinho aqui pra selecionar Daí a gente vai selecionar a nossa construção Então eu vou vir aqui De um jeito que pegue tudo Não tem problema se passar muita coisa também não Mas aqui acho que vai pegar, ó Daí você vem aqui pra trás E aí Você vai selecionar aqui O X Da nossa casa Tá pegando ali Tá pegando aqui E clica Clicou Agora você vem aqui na parte de cima Vem com a bolinha do mouse Segurando o CTRL E vai subindo, ó Pra selecionar toda a casa Que da hora, mano E agora você salva sua casa Vou colocar a casa da família Shelby Projeto salvo E agora vamos para Dripcraft Colégio Olha pra cima Uai, tá voando, safada? Tô Tô no criativo Grimod E aí, mano, beleza? Colégio Se liga É Ah, pode crer Você tem ele, não? Não, ainda não consegui ele, não Oh, que bonitinho A sua máscara de coelho Não é dourado, né? Ah, eu tenho um presente pra você O que que é? Mas calma Nossa, mano, alguém podia dormir Você tem cama aí, não? Pra dormir? É, tem uma aí, ó Você tá com uns brilhos bonitos? Onde você arrumou esses brilhos? Oh, eu não sei, véi Minha armadura, mas ela continuou brilhando Acho que é espada É espada No, que doido Qual que é essa espada aí? Passa aí, passa aí No, que da hora Vou imitar Vou não, que é esse tal desse abs É difícil achar os negócios, né? Mas vale a pena Uma aventura da hora Mas só, eu tenho um presente pra você O que? Vira de costa Ai, ai, ai Ai, ai, agora que eu vou Pega aí Mentira Não Não, não, não Não tô acreditando Jazz Ghost Eu tô rodando o mundo atrás disso Você não tem ideia É só sair na Twilight Forest, véi Você vai farmar a relíquia Não Pode crer, eu tô pra ir lá, mano Ah, não Meu Deus, que bonitinho Ai Eu posso usar junto com a botinha de slime? Posso Deu pra esconder, Jazz Ghost Ah, que da hora Como faz pra ele mear? Me bate Não sei se ele meia, não Mia? A minha, a minha ou você não, viu? Deixa eu ver, pera aí É verdade? Que viagem Que gracinha Muito obrigada, Jazz Ghost Não é nem meu aniversário Valeu, mano Tamo junto, filho Ai, eu tomo umas batatas pra compensar Depois te dou um presente Eu não preciso mais, não Eu não preciso mais, não Eu tenho carne infinita Que isso, hein? Você não tem a carne ainda, não? Não tem, não Como assim, carne infinita? Esse é eternal steak Oh, como é que arruma isso aí? Fica com fome pra você ver Ih, acabei de comer, Jazz Ai, tô com fome Beleza, come aí Um pontinho de fome Come aí Nossa, ela não... Continuou a salona Que da hora, Jazz Ghost Você achou isso em dungeon? Não, essa carne Ela tem uma chance de sair de vaca Você pode pedir pro Pedrux Que ele tem um gerador absurdo de vaca Que nada Você pode pedir nessa carne já Aham Nossa, doido demais Mas aqui, Jazz Ghost Eu não te chamei Não foi pro churrasco hoje não, tá? Churrasco vem depois O seguinte, você já tá ligado? Nós já tínhamos arrumando lá Tá, beleza Sabe? Então vamos por partes Vamos Ó, a gente fez lá aquele esquemete Que eu salvei, né? Com o Quill E agora? O que a gente faz? Primeiramente você vai fazer o canhão de... Escreve canon 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 Esquemete canon O potato, não Nossa, eu gostei desse canhão de batata Tem que fazer depois Ah, esqui... Ah, tá Caldeirão Tá, tá, tá Papá, papá Aham Rapaz Quer mais, Jazz Ghost? Porque eu preciso pra essa receita Agora você precisa do esquemete Que table Ai, que da hora Esquemete que table Tá aqui, Jazz Ghost Esquemete que table Bota a mesa aqui pertinho, ó Pra construção fazer uma área de trabalho Tá, mas será que vai ficar aqui? Porque, ó, o desgosto A construção vai ficar mais ou menos aqui, ó Já tem que posicionar direito Como que é? Não, tipo, ah Você pode botar... Tá, vamos colocar o canhão pro lado de cá, mais ou menos Não importa o lugar que ele tiver Ele vai jogar onde eu selecionar, né? Eu dei uma afastadinha da construção principal Foi só isso Tá A mesa pode ficar do ladinho, assim? Pode, pode Não, não, não Tira, tira, tira Porque você vai precisar de espaço pro baú Ah, sim Tem que colocar os itens, né? Esses são os itens base Para a sua construção Agora, Cherry A gente tem que fazer um sistema de engrenagens Para o canhão funcionar Então, sim, bora fazer eles? Bora Então tá aqui, ó, desgosto Tá todo aqui os ingredientes pra nossa receita de construção Beleza Então vem aqui atrás, Cherry E abre três de profundidade Aqui atrás? Isso Necessariamente? Ah, é bom É desgosto, tem uma pirata aqui Se não vai quebrar tudo Pode ir, vai É lá no fundão mesmo? Isso Aí agora você bota a máquina de ventilação O ventilador Isso Aí, beleza Tá certo isso, desgosto? Tá Agora bota a alavanca aqui do lado Nessa parte de pedra Aí Aí agora vem Isso, agora tá girando Ahn Sabe o que tá girando ali? Tá mesmo Aí agora você vai botar a haste de ferro Segurando o shift Ahn, que legal Isso, agora você bota a cogwheel Isso, boa Não tá girando, desgosto Cherry, você fez errado O que que eu fiz errado? É porque você não Ah Pfff Faltou você botar o alói nela Ah, tá Só juntar, né? Pronto Isso Agora vai Agora vai Agora põe Ahn, fih Agora foi Cadê minhas terras? Agora você consertar esse buraco aqui, né? Tô descontrolada com essa atomic, desgosto Agora, Cherry Pra terminar Você só precisa fazer o seguinte Bota três baús adjacentes aqui ao canhão Ah, adjacentes ao canhão? Aí dentro desses baús, Cherry Você vai simplesmente colocar Todos os blocos que você vai utilizar Durante a sua construção, sacou? Perfeito Mas desgosto, onde que eu vou colocar a receita da construção que a gente copiou lá? Primeiramente, você precisa fazer, Cherry Agora um empty schematic Empty schematic, é pra já Tá aqui, desgosto O schematic vazio Pegar uns gunpowder também Beleza Então agora você vem aqui na mesa de schematic Uhum E você vai fazer a transferência Hum, é só botar o papelzinho aqui do lado É, vê se casa certa que você salvou Ali no arquivo de cima Essa daqui mesmo, JazzGhost Beleza Então agora você faz a transferência Aperta V Isso, aí vai transferir Tá imprimindo a minha casa Exatamente Se algum momento voltar a ficar vazio Virar um papel vazio É... Toda vez que o canhão termina de processar todos os blocos Mesmo que você não tenha terminado a casa Mesmo que ele não tenha colocado todos os blocos Quando ele termina, o papel volta a ficar vazio Aí é só você passar aqui na schematic table de novo, tá? Ai, que da hora Aí, ó galera Selecionei aqui, ó E olha como é que ficou Ai, meu Deus do céu Vai ficar muito doido JazzGhost E agora eu tenho que clicar em alguma coisa ou não? Não, você clicar não Agora você vem aqui, Cherry No canhão No canhão? É Não é na mesa? Na mesa a gente já copiou, né? Isso Tá, eu coloco nesse quadradinho que tá aí do... E... É, você vai botar... É, nesse primeiro quadrado O lá de cima? Não, é de gunpowder Isso, esse aí O de cima você vai botar gunpowder Porque ela funciona a gunpowder Sim Mas não se preocupa que ele é muito econômico Sumiu minha casa, desculpa Não, é porque você... Tá bem Tá bem, ela tá bem Ela passa bem Tá, passa bem Tá, mas eu tenho que colocar os itens antes de colocar a gunpowder, não? Não, não Não precisa ainda não Precisa não Pode colocar a gunpowder de uma vez Com medo dela começar sem item Não, não vai não Não vai Como é que ela vai fazer sem item? Eu não sei, ué Aí agora você vai colocar nesses baús Todos os itens que você vai utilizar Aham E aí? E aí, você vai apertar duas vezes o play e manda bala Só isso? Só isso Mentira É, tem umas configurações nela Tenho que mexer em alguma coisa Já arrumei pra você Já coloquei, já Boa Muito obrigada, Desgoshi É nóis, fi Agora é só botar os blocos e botar o canhão pra trabalhar pra você Ai, valeu Ô, me empresta sua espada de novo, véi Só pra eu ver um negócio Ah, que linda que eu fiquei Não, eu preciso muito dessa espada, véi Que isso? Ah, você tá brilhando? É porque eu não tô vendo Ah, é verdade E ela tá te dando resistência a fogo também, presta atenção Não, isso eu tenho já Isso é um anel que eu tenho Ganhei Muito chique Achei que era espada Valeu, Desgoshi É nóis, af Quando tiver pronto, eu te chamo pra tomar um café Não, eu não quero entrar nessa casa não Primeiro Nossa Falou, Desgoshi Valeu Agora eu só preciso colocar todos os materiais que eu vou usar pra construir a casa Eu acho que em três baús não vai caber Mas aí eu vou ir conferindo quando for acabando Eu vou enchendo com mais materiais Mas antes disso Vou devolver o Nature Compass pra Nogar E vou levar uns mimos pra ela Que são esses saplings aqui Porque ela disse que queria dessas madeiras Ela disse que achou bonito Então eu vou levar pra ela Aqui, ó Umas três de cada Só pra representar E aí Os saplings Tá aí, ó Galera Obrigada Espero que goste dos mimos Que no caso são os saplings e as madeiras As batatas foi só de enfeite Então vambora Seis horas e meia depois Olha só Eu tenho aqui uma tartaruguinha de presente Ó Que bonitinha Que bonitinha Ela não pesa muito Ela não é um peso na sua consciência Pode ficar tranquila Entendi Pra te pegar o chapéu Pega essa arma aqui E me dá um soco com ela Um soco Olha, olha, olha Atrás de ti Pronto Agora você tem ela Que maneiro Legal, né? Muito legal Assim a gente pode trocar chapéu Viu só? Ai, que massa Adorei Agora eu tô combinando com o meu gato É, é isso aí É isso aí Valeu, hein Valeu Ah, sim Os takes anteriores foram gravados ontem Estou aqui em outro dia Porque demorou um pouquinho Pra juntar todos os materiais, né Pra fazer todos Todos os blocos que a gente precisava E já está tudo aqui, galera Eu acho que tá tudo Literalmente aqui Não está faltando nada Consegui coletar tudo Fazer essas janelas aqui, ó Que eu precisei de muito underside E eu tinha levado todas as minhas underside Pra construção da Fildrip Que inclusive, pra vocês verem o resultado Vão acompanhando os vídeos, tá? Aqui e da Nogal Que a gente tá fazendo lá aos poucos Mas em breve vai tá pronto Nossa, tá babado aquela construção, né? E galera Vocês viram o chapéu que eu comprei do Doric? É igual do gatinho Sim, é óbvio que eu trouxe ele pra cá, né? Eu fiz lá uma Mob Catcher Essa pokébola aqui, ó E ele tá aqui, mano E eu me lembrei Que eu não odeio estrelha ainda Eu preciso de peixe Vamos ver se essa quantidade aqui vai dar Vamos prender ele aqui, né? Pra ficar seguro Não sair correndo Ai, bonitinho Você é um peixinho Por favor, me aceite E o nome dele vai ser Art Eu adorei essa ideia Porque lembra Artwood Eu encontrei ele indo pra essa floresta, né? Pra achar essa madeira Eu adorei A ideia foi de Slot XZH Acho que eu pronunciei seu nome certo Muito obrigada pela ideia Está aí Art Ah, inclusive a gente tem name tag Vamos eternizar este nominho agora É o batizado do Art Art Pronto, batizado Coisa bonitinha Fica aí assistindo que agora a mãe vai construir É isso aí, galera Agora sim, está tudo pronto Mano, eu estou com medo de dar alguma coisa errada Mas vamos lá Acho que está tudo certo Ok Vamos lá Acho que é só a gente vir e dar play Está pronto Ready E agora? Pracing Meu Deus, está acontecendo Está começando pela varanda lá de trás, olha Galera, está acontecendo Então, bora de timelapse? Vem comigo, vem comigo Tchau 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 Galera, estamos em choque A Aurorinha e eu Porque isso daqui foi muito rápido Velho, essa máquina É tudo de bom Minecraft adicione essa máquina no Minecraft Meu Deus Agora a Aurora está na frente da tela Com licença, filha Deixa a mãe ver Mano Foi tudo Ai, ainda sobrou algumas coisinhas aqui Cara, até que usou menos bloco do que eu imaginava, viu Essa casa Mas olha que da hora A minha mansão da família Shelly Adams Tá, agora tem algumas coisas que eu quero complementar Tipo, fazer um jardim Fazer umas decorações de Halloween Então, bora, né Bora fazer umas coisinhas É, galerinha da internet Olha aí nossa festa de Halloween Ok, eu não estou voando mais Meu chapéu acabou a energia Depois eu vou carregar lá na casa do lugar Até eu fazer a minha falta de energia também Mas olha só a nossa decoração de Halloween Gostaram? Gostaram da nossa festa? E aaaah Aaaah Ó, eu tentei imitar Tem uma árvore morta na frente da mansão da família Adams Daí eu tentei imitar ela aqui Pra pendurar umas luzinhas Acho que ficou até legal, viu Assim, ficou incrível? Não Definitivamente não Mas tá legal E eu queria muito usar essa lanterna azul aqui também Mesmo que eu não tenho usado nada azul na casa toda Eu acho que deu um toquezinho assim, de cor assim Ai, gente Gente, eu tô apaixonada com a minha casa Espero que vocês tenham gostado também Vamos dar uma olhada nela aqui Olha Ai, olha quem tá ali O Arte Já tá curtindo o Halloween Agora só falta a parte de dentro toda, né? Nós vamos ir decorando aos poucos Então, deixem dicas aí Olha, gostaram E atrás dela eu não mudei muita coisa Eu só coloquei umas aranhas Inclusive, essa madeira é muito linda, velho Essa daqui, ó Que é a Art Good Log Coisa mais bonita Nossa, gente Não, ficou lindo isso aqui Vou falar pra vocês, viu Olha Aqui eu fui botando umas aranhas só Basicamente isso Não mudou muita coisa, não E aqui, ó Mais aranha Uma aranha ali E esse osso aqui Sem querer eu descobri que ele fica assim, ó Olha Que maneiro Eu não coloquei muita grama Porque eu achei que ficou verde demais E isso não combina muito com o Halloween Nem com o Familiadans Olha esses ossos, mano Que da hora Ah, mas eu vou colocar mais disso Que eu achei muito da hora Vou colocar uns aqui, ó Com licença, a Art O que você achou dos ossos? Achei muito doido Outra coisa que eu queria muito colocar No Jardim da Familiadans O que temos? Um cemitério Eu acho que aqui tem como a gente craftar a Grave Tem como craftar sim, galera Ai, vamos ver como vai ficar isso Depois eu quero fazer tipo uma areazinha com o cemitério Mas para o Halloween Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos espalhar o ar Você gostou da arte? Gostei desses incrementos Assim, por mais que eles não apareçam muito Acho que complementou perto do osso Vou fazer mais lâmpadazinhas de crânio Para colocar perto das gravestones Eu pensei em colocar em cima Mas não vai estar dando, viu? Tem que colocar do ladinho assim Acho que não fica muito ruim, não Para dar uma iluminada geral em volta da casa também De colocar desse lado acho que fica melhor Ai, gente, eu adorei Essas caveirinhas muito bonitinhas também Ok Acho que eu vou encher de caveirinhas lá atrás também Mas olha aí, galera O que vocês acharam da decoração de Halloween? Lá em cima eu coloquei aquela... Como chama? Room Light É tipo uma luz de cogumelo que tem lá no Nether E eu achei que ficou legal Deu tipo uma impressão de que umas luzes estão acesas, tá ligado? À noite Fica da hora E assim ficou a nossa mansão Da Cheryl e Adams Mansão de Halloween Ai, eu adorei Ai, como eu amo Essas coisinhas assim Sustadoras e fofinhas Porque no Minecraft tem como ficar assustador Ele tá fofinho Quer dizer, até tem Vendendo até fica assustador sim Ai, é isso, galera Não esquece de deixar sugestões Do que eu deveria fazer dentro da casa Deixem sugestões Comenta, galera Muitos comentários Engaja Manda aí, ó No zap O vídeo Olha, tem um intruso passando ali Chegando pra festa de Halloween E eu já vou ficando por aqui, galera Vem ver outro vídeo de canal Vem, ó E feliz Halloween Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí